As obras fazem parte do programa Luz para Todos e foram suspensas a pedido do IPHAN, que justificou que as instalações estariam prejudicando sítios arqueológicos em municípios da região sul do estado. De acordo com a Eletrobras, o pedido de embargo atinge a região sul do estado. A concessionária de energia reclama ainda que 3.804 ligações deixarão de ser concluídas e que mais de 35 mil ficarão impedidas de ser realizadas. A empresa afirma ainda que mais de 35 mil pessoas deixarão de receber energia elétrica em suas casas. Para levar energia você precisa fazer uma, derrubar uma parte da vegetação, tirar a vegetação, escavar um buraco, mas são coisas que não atingem profundamente o solo, atinge um buraco, um metro e meio de profundidade a cada 130 metros de distância um para o outro. Então as redes nós acreditamos que não afetam. E se o IPHAN dissesse exatamente onde são os sítios, nós desviaríamos dos sítios arqueológicos. A empresa entrou com o pedido de defesa administrativa junto ao IPHAN. Duas reuniões foram realizadas, uma no estado e outra com a direção nacional. O Instituto decidiu a sucessão das obras. A Eletrobras alega que a decisão prejudicou 62 municípios. Já o IPHAN discorda deste número. O Instituto informou que apenas três municípios tiveram as obras embargadas. O que estão paralisadas são ligações de baixa tensão nos municípios de São Raimundo, Coronel José Dias e Fartu. Nós estamos aguardando agora o início dos trabalhos, mediante o cumprimento do acordo feito com a Eletrobras e a Companhia Arqueológica.